As características generais de fluxos filamentosos já são diferentes das bactérias e leveduras. Sua velocidade de crescimento varia entre 3 a 5 dias. No entanto, existem espécies que necessitam de mais tempo, muitas vezes 7 e às vezes ultrapatona a isso. Essa demora do seu desenvolvimento é porque eles precisam formar corpos de frutificações. E esses corpos de frutificações têm que ter um período para o seu amadurecimento. Sua colônia é aveludada, cotonosa, é totalmente o aspecto macroscópico diferente das bactérias e das leveduras. Aplausos